E aí gente, tudo bem com vocês? Não reparem se espia na minha cara que tá tirando atenção, né? Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês furando o tragos Quem me conhece e me segue no Instagram sabe que eu quero muito furar esse toque aqui, meu Deus do céu Quero muito furar esse aqui, né? E eu tô indo furar agora, vou mostrar tudo pra vocês, tá? E a minha mãe vai comigo e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vai ser bem curtinho esse vídeo, só quero só mostrar pra vocês Ela lê Gente, essa cara cheia de espinha, pelo amor de Deus Gente, não esqueçam Ele tá com frio, meu peito tá com frio Usei a máscara e coloquei ao que quiser Né, minha? Música 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 Desse jeito. Aí eu já tenho um furo aqui, né? Que é o normal. Aí tem um aqui que... Esse aqui eu furei sozinha. Esse aqui também. Aí eu furei esse aqui hoje que eu amei. Minha mãe ficou doidinha. Doidinha. Ela quer fazer também. Aí ficou esse aqui. Eu pretendo furar aqui dentro ou aqui. Mas... Mais pra frente, né? Desse lado é furado também. O tragos não. Mas assim... Tô horrível assim, né? Aqui, aqui, aqui é furado. Esses dois aqui foi eu que furei também. Esse aqui é desde pequenininha. E... É isso aí, senhor amarrado. E, gente, ficou assim, ó. Gente, não doeu tanto. Não... Tipo assim, dói. Claro que dói, né? Mas não é aquela dor. Não suportava aquela dor de você dizer Meu Deus, para. Mas... Não dói. E ficou assim, ó. Tá bom? Aqui ela limpou também. Porque tá meio um pouco inflamado. E é isso aí, ó. Eu disse que furava. Eu não disse que furava. Depois... Então, galera. Esse foi o vídeo. Bem curtinho mesmo. Só para mostrar como que foi, tá bom? Deixa o like. Se você é novo, se inscreve no canal também. Me segue nas redes sociais, tá bom? Que está aparecendo aqui na tela. Se não tiver aparecendo na tela, vai estar no link embaixo, tá bom? Então, olha. E é isso aí, tá bom? O vídeo foi bem curtinho. Só para mostrar mesmo. E... É isso aí. Beijo. Fui. Eu amei.